Olá, bailaouras! Para quem não me conhece, eu sou Isabel Mourad, professora e bailarina de dança flamenca e dança cigana aqui no nosso Caliente Rio de Janeiro, né? Estamos aqui com a nossa Rumba Baila Baila, a nossa Rumba Flex que você pode dançar tanto com roupa de cigana descalça quanto de sapato, que eu não vou colocar sapateado. Então, vamos relembrar o último pedacinho da nossa Rumba. Não me lembro qual foi o braço, mas tanto faz. Essa alçada, por exemplo, é justa? Fica complicado fazer isso, ó. Né? Vai ficar estranho. Então, eu só vou usar braços, tá? Se estivesse com a sal de cigana, eu usaria sapato. Então, vai cheio. Aqui, né? Ou quanto faz, não sei. Assim... Não, isso aqui é a saia, né? Assim... Aí, passa aqui, ó. Monta, assim, tudo. Sai daqui, ó. Seis, sete, oito. Aí é a música que eu vou fazer. Vamos fazer, ó. Ó o pé. E girou. Então, vamos lá. Bate esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer isso de costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O braço. Ó. Um, dois, né? Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Peguei a saia. Mesma coisa, ó. Braço esquerdo, perna esquerda, que vai bater é a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Tranquilinho? Então, vamos pegar a emenda no próximo vídeo com a música. Não, acho que vou colocar esse vídeo com a música. Mesmo se perdendo a monetização, vou botar a música nesse vídeo, tá? Espero que eu lembre, né, gente? Volta, filho. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, todos vão sair. Ó, todos vão sair. Solve o braço. Ó, 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 com o pé, ó. Não, peraí. Aqui, ó. Tudo de lado, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Um, sei que o céu fica mais bonito, mas eu vou ter aqui, ó. Um, ó. Um, dois, dois, três, quatro. O céu fica mais bonito. Um, mas você tá de sai, tá calça comprida, não é coisa informal. Então, ó, de lado, eu vou mostrar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, entenderam, ó? Um, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É bom que dá pra mostrar diversas possibilidades, né? De acordo com o figurino que eu coloco. Acho que aqui fica mais bonito do que esticado, né? Vamos fazer diferente, ó. Um, dois, três, ó. Um, o quê? Dois. Só que eu viro a cabeça, fica mais bonito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui é só pra frente. Então, olha pra lá, olha pro outro lado. Ó, deixa eu ver esse desenho aqui, ó. Ó o desenho aqui. Ó. Um, dois. Ó. Vê? Vamos mais uma vezinha? Só uma ideia que surge na hora, né? Um, dois. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa! Gente, tá quente. O que é isso? E... Um, dois, três, oito. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, oito. Vamos lá. Um, dois, três, oito. E aí, oito. Okay. Três. Três. Fiz. Três. . . . . . . . . . Eu estou na dúvida. Eu acho que aqui é um, dois. É, eu acho que é dois para cada lado. Acontece, não decorei a coreografia. E não vou gravar outro vídeo não. Está muito quente. Vamos lá, vamos lá. . . Se corte pro beijinho Baila, baila, baila É o ritmo que eu canto É o ritmo que eu canto Nosotros hemos cantado antes Cantando amor e libertad Viajando por el mundo Cantando gruesas en el pan Un pasito por alante Un pasito por atrás Mueve, mueve la cintura Ése ritmo temprano Un pasito por alante Un pasito por atrás Mueve, mueve la cintura Ése ritmo temprano É isso gente Gostou? Curte, compartilha Se inscreve no canal Beijos Nossa, descabelada Tchau 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 Tchau